Beija-flor Eu quero tanto voar com você, meu beijo-flor Só pra viver do seu lado uma aventura de amor Te dar o doce do meu que só a flor quem tem pra dar Vou sempre estar apaixonada a vida inteira te esperar Jamais eu posso voar com você, meu beijo-flor Vou ficar te esperando o tempo que preciso for Foi Deus quem desenhou o amor, tu pra mim, eu pra ti A natureza fez nós dois, deu nome, flor e colibri Quando você vai embora, a sua flor entristece Volto a sorrir novamente na sua volta quando o dia amanhece Eu quero tanto voar com você, meu beijo-flor Só pra viver do seu lado uma aventura de amor Te dar o doce do meu que só a flor quem tem pra dar Vou sempre estar apaixonada a vida inteira te esperar Jamais eu posso voar com você, meu beijo-flor Vou ficar te esperando o tempo que preciso for Foi Deus quem desenhou o amor, tu pra mim, eu pra ti A natureza fez nós dois, teu nome, flor e colibri Beijo-flor 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 Beijo-flor